Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec E galera, o seguinte, vamos começar fazendo aquele testezinho de câmera Aqui no Galaxy M54 Pra vocês que assistiram o vídeo de unboxing ontem Eu já soltei um micro testezinho de câmera aqui Só que fiz o teste somente com a frontal Então agora estamos aqui também com a frontal E Full HD 30, pra eu poder pegar também e alternar Entre a câmera traseira e também a câmera ultrawide Beleza? Então, é um celular bem bacana, bem legal Tô gostando bastante Obviamente não coloquei meu chip ainda aqui E tá tendo o carro do ovo aqui fazendo a propaganda, né? Então, ó lá, ovos bem bonitos, tá? Aproveitem! Então, vamos lá Vamos voltar aqui Então galera, como eu já tinha feito um pouquinho da câmera frontal ontem Vamos pegar e alternar pra câmera traseira E o legal é que, deixa eu ver como vai ficar o HDR aqui entrando na sombra Tá, até que ficou razoável Então, vamos pegar E vamos agora alternar Pra câmera traseira Um, dois, três e Beleza Câmera Bom, galera, uma coisa engraçada é o seguinte Eu comecei gravando com a câmera frontal E quando eu alternei pra traseira Ele não deu opções Pra eu, de repente Poder Alternar pra ultrawide E pela E pro crop, né? De 2x, né? Já que esse aparelho não tem uma câmera telefoto dedicada Aí eu encerrei Opa Encerrei a gravação E agora sim aparece O zoom de 2x Tá Que no caso é o crop do sensor Voltei pra 1x E posso ir pra câmera ultrawide Onde eu acabo ganhando Um bom campo de visão E aí, obviamente Se eu quiser fazer um vlogão Espero que minha mão não esteja na frente da lente aqui Então aqui fica mais fácil Pra fazer um vlog Com a câmera ultrawide Lembrando que é uma ultrawide mais básica 8 megapixels E fica restrito ao Full HD 30 Certo? Mas aí nós temos a opção Então deixa eu voltar pra cá Bom, e vamos dar uma olhada, galera Como que tá o autofoco da câmera Durante a gravação em Full HD 30 Vamos pegar essa plantinha aqui Bom, beleza O foco de fundo bem bonito E foi bem rapidinho Vamos lá Vamos ver aqui Muito bom Muito rápido Muito suave Gostei Vamos voltar aqui agora Com a câmera principal Então assim Vai ser um teste meio breve, pessoal Que eu quero dar um pouco de destaque Também pro modo Full HD 60 E pro 4K 30 Tá bom? Obviamente o Full HD 60 Eu fico restrito em câmera frontal Eu tinha falado no vídeo de ontem Que não fazer a Full HD 60 na frontal Mas faz sim Então agora eu vou pegar E vou deixar algumas fotinhas Pra vocês verem aqui Beleza? Galera, chego até aqui Deixa o like Se inscreva E fiquem com as fotos Um abraço Fui Fui Tchau 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.